Atenção redobrada na aula de raciocínio lógico. A maioria dessas pessoas não entravam em uma sala de aula há um bom tempo. Mais de dez anos. Quem sabe ajuda aí nos próximos testes aí para a vaga de emprego. Três andares lotados de estudantes. Resultado do projeto Fundo de Amparo ao Trabalho, que busca reintegrar ao mercado profissionais que estão sem emprego. Pessoas como Valéria, que há um ano está nessa situação, mas que agora tem um motivo para ficar otimista. Agora eu tenho a oportunidade de enfrentar uma entrevista, até mesmo encarar um emprego, né? Através desse curso. O meu currículo vai ser uma grande ajuda. Os dois cursos funcionam com verba estadual administrada pela FUCAP. São 1.500 vagas que qualificam para atuar no polo industrial e 300 para interessados no mercado de gás e petróleo. Estes ainda têm direito a uma bolsa no valor de 300 reais por mês. São 200 horas de curso e, no final, quem ganha é a sociedade. Nós temos hoje empresas que já estão nos procurando, querendo saber quando nós teremos esses alunos disponíveis para o mercado de trabalho. Então, isso é um incentivo e isso, certamente, será o resultado final do nosso projeto. Então, isso é um incentivo e isso, certamente, será o resultado final do nosso projeto. Então, isso é um incentivo e isso, certamente, será o resultado final do nosso projeto.